A cor de rosa foi o que mais predominou no Salão Nobre do Clube Bela Vista. Os vestidos das 50 voluntárias deixaram a noite dessa quarta-feira, dia 24, muito mais glamuroso. Mais de 700 pessoas prestigiaram os 25 anos de atuação da Rede Feminina de Combate ao Câncer na cidade de Gaspar. Foi uma surpresa nossa. A gente não esperava que ia vender tantos cartões, que ia ser tão bem aceito. Então a gente só tem a agradecer a nossa comunidade, a todos os empresários e os colaboradores que estão sempre dispostos a ajudar a gente. Isso para nós é muito gratificante. Em mais de duas décadas, a entidade pôde contribuir com mais informações junto às empresas e levar a educação sexual para as escolas. Durante esse tempo, várias mulheres passaram pela rede e contribuíram com o conhecimento feminino. Entre elas, é esta simpática senhora, uma das fundadoras da entidade em Gaspar. Eu sempre gostei de fazer um trabalho voluntário. E aí começaram as nossas reuniões, os nossos trabalhos e a gente foi convidando quem quisesse participar. E aí já começou o nosso grande sucesso, porque fomos muito bem recebidas. Mas foi um trabalho muito gratificante, com o apoio de todas as voluntárias. Todas elas estavam sempre prontas para ajudar. Esta mulher está apenas um ano na rede, mas já se encanta por fazer parte de uma história tão bonita. O prazer do voluntariado e a chance de ajudar a quem precisa são atitudes que traduzem o bem viver. Então, eu sempre tive isso comigo de fazer voluntariado. Eu acho que se cada um de nós doasse um pouco de si para o próximo, o mundo estaria bem melhor. E é um pouquinho, não é muito, é um pouquinho de cada um. Então, eu sempre trago isso comigo. Fazer um pouco para poder ajudar e fazer o mundo, uma cidade, um bairro um pouco melhor. Na ocasião, também foi realizado o tradicional café, aliado a um desfile das patrocinadoras Quiloja, Júlio Schram Fashion Coach Special Store, Maestá e Safira Joias. A primeira a desfilar foi a Maestá, que lembrou da primavera e a chegada das flores com muita alegria e encantamento. Realmente me sinto lisonjeada com o confite em poder estar nesse momento. Como eu digo, eu curto muito cada momento. Então, estou muito feliz em poder estar compartilhando os 25 anos da rede. E essas mulheres realmente são muito especiais por fazer esse trabalho voluntário. A seguir, a Júlio Schramm apresentou estilo e contrastes marcantes para a moda. E já viemos acompanhando o trabalho delas por muitos anos. E realmente a gente percebe que a dedicação delas e o trabalho que elas têm feito tem realmente todo o mérito. Porque elas dedicam muito do seu tempo e do seu esforço para isso. E hoje, essa festa tão bonita, essa homenagem a eles que nós também proporcionamos, é um prazer muito grande porque é por uma causa muito nobre. Existem muitos relatos de pessoas que, graças ao tratamento da rede feminina, tiveram mais saúde. Então, isso é muito importante. Já a Quiloja trouxe a passarela roupas claras, sendo elegantes, despojadas ou até sensuais. O evento é muito importante porque esse é um evento que tem um grande valor, né? Que tem um público grande e também o que elas fazem é de suma importância. Então, para a gente participar é muito importante. E a gente, acho que é o quarto ano que a gente já está participando. Ao final, a relogio areiótica Safira proporcionou muito charme com as pedras naturais e cristais. E a gente, acho que é muito importante. Primeiramente, eu quero agradecer ao convite que a Rede Feminina de Combate ao Câncer fez para a nossa loja participar desse evento, que é muito importante. Por quê? Porque nós, mulheres, estamos com um papel muito bom na sociedade. Eu acho que isso tem que ser representado. E por isso que nós estamos aqui para representá-las e para agradecer a essa comemoração dos 25 anos da Rede Feminina. Obrigada. 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 Obrigada.